Oferecimento Unimed Cascavel. Cuidar de você. Esse é o plano. Contrate agora. 3220 7007. Olá, você já deve ter visto ou ouvido falar de um vídeo que está circulando nas redes sociais e no WhatsApp onde uma mulher não identificada afirma que segundo um dos médicos mais populares do Brasil, Dr. Drauzio Varela, o câncer de tireoide estaria aumentando por causa dos exames de mamografia e radiografias odontológicas. O próprio Dr. Drauzio desmentiu em entrevista coletiva. E para falar sobre essa polêmica em plena campanha do Outubro Rosa, eu converso com o médico do Centro de Oncologia do Oeste do Paraná, COPE, o médico oncologista, Dr. Leandro Acosta. Tudo bem, Dr. Leandro? Tudo bem. Tudo certinho. O Dr. Drauzio, ele deu uma entrevista há poucos dias desmentindo todas essas afirmações que na verdade é um vídeo antigo que voltou para a internet agora falando no nome dele, né? Nós chamamos de hoax, né? Que são boatos que viralizam, circulam pela internet. O Dr. Drauzio classificou esse vídeo e a divulgação, o compartilhamento, como um desserviço às mulheres, já que depois de tanto tempo para levar, né, para as mulheres se conscientizarem da importância da mamografia, esse vídeo desconstrói tudo isso. Ele chamou de desserviço. O senhor concorda com isso? Eu realmente concordo. Na verdade, a gente precisa ter um pouco de bom senso e poder filtrar o que a gente vê na internet ou não. A gente demorou muito tempo para que as mulheres criassem coragem, procurassem assistência médica e procurassem fazer mamografia. A mamografia, ela mudou a história do câncer de mama. Então a gente percebeu que a mamografia fez diagnóstico e faz diagnóstico precoce e é isso que a gente tem conseguido. Curar mulheres com câncer de mama que realmente vão atrás, buscam seus exames e procuram assistência médica. Realmente esses vídeos que não têm fundamento científico causam desserviço não só para nós médicos, mas para toda a população brasileira. Tá certo. Com relação a essa informação do câncer de tireoide, houve realmente um aumento, doutor Leandro? É isso. Tudo não vem por acaso, a gente sabe que o câncer de tireoide, ele teve um aumento. Agora nos últimos 10 anos ele teve um incremento de 5%. Então aumentou o câncer de tireoide, mas aumentou por quê? Porque as mulheres estão procurando mais assistência médica. Então estão sendo solicitados mais exames de ultrassom de tireoide, a paciente está sendo mais examinada, o médico tem empalpado mais o pescoço das suas pacientes. Isso faz com que você descubra mais nódulos das tireoides. E com essa descoberta de maior nódulos, um ou outro você vai acabar descobrindo o câncer. Certo. Mesmo porque tudo que vem em termos de modernidade e avanço na medicina, que são os diagnósticos precoces, obviamente a gente vai descobrir um número que até então era encoberto. As pessoas precisam entender isso também. Mamografias e raios-x trazem risco de câncer? Na verdade, a radiação que você toma na mamografia, a mamografia é um raio-x, só que é um raio-x com baixa dose. Ou seja, a dose quase que exclusivamente fica na mama. Então você toma uma radiação muito baixa. Os trabalhos falam que a radiação que sai da mama e sobe para o pescoço é desprezível. Ou seja, é menos de 1%, talvez 0,5% do que você recebe na mama. Eles consideram essa radiação que sobe para o pescoço a mesma radiação de sol. Ou seja, se a paciente ficar 20, 30 minutos caminhando na rua, seria a mesma de uma mamografia. Então a gente sabe que esses exames são extremamente seguros. Extremamente seguros. Não tem nenhum indício de que qualquer exame de imagem seja causador exclusivo de câncer. Nesse vídeo, essa pessoa não identificada, ela fala também que o protetor de tireoide não é oferecido aos pacientes que fazem esses exames. Ele é oferecido ou não? Na verdade, o que acontece é o seguinte, existe o protetor de tireoide. Nada mais é do que uma placa de chumbo que é colocada na região cervical. Alguns exames é obrigatório usar. É uma proteção. Na mamografia, a Agência Internacional de Energia Atômica, que regula tudo isso, ela não obriga a ter o protetor. Muito pelo contrário, ela fala para não ter o protetor na sala. Para o paciente, quando entrar a fazer o exame, não achar que é obrigação ou que tem que ser oferecido. Eles até relatam que aquilo lá é mais um tratamento psicológico. Se algumas pacientes chegam extremamente ansiosas e nervosas, você pode até... Então oferece o protetor, sabendo que aquilo lá não protege nada. Que aquilo lá não tem nenhuma indicação, nenhuma finalidade. Muito pelo contrário. Às vezes o protetor de tireoide acaba atrapalhando a mulher na hora de posicioná-lo na mamografia. E aí tem que repetir o exame, fazer dois exames, três exames, porque o protetor atrapalhou ou fez uma sobreposição de imagem. Então existe realmente o protetor em todas as clínicas. Não é oferecido porque não há necessidade de ser utilizado. Em casos que a mulher é extremamente ansiosa, nervosa, extremamente preocupada com isso, a mais do que realmente merece, ela pode usar. Sabendo que isso pode até atrapalhar o exame dela. Certo. Vamos falar sobre o que realmente interessa, né? Porque esses boatos, o próprio doutor Drauzio já desmentiu, vai tomar as medidas judiciais cabíveis a essa situação. E a nós aqui cabe também alertar a população. E fazer um apelo até àquelas pessoas que compartilharam o vídeo, sem buscar ter uma informação correta sobre a procedência dele, a própria investigação científica. Não tem cunho científico nenhum, né, doutor Leandro? Não divulguem, né? Atrapalhem muito o serviço dos médicos e das mulheres que precisam sempre investigar o câncer de mama de uma maneira preventiva, né? Com relação aos diagnósticos do câncer de mama em nossa região, quais são as informações que vocês têm, vocês que trabalham com isso no dia a dia, atendem mulheres, não só de Cascavel, mas de toda a região, de outros estados também. O índice aumentou, elas estão mais preocupadas, procurando saber com um certo tempo de antecedência para ter um tratamento mais efetivo. Como é que está o perfil da mulher hoje com relação ao câncer de mama? Na verdade, a preocupação existe porque, infelizmente, a incidência do câncer de mama aumentou. Ou seja, o número de casos de câncer, não só de mama, de todos eles, vem aumentando no mundo inteiro. Isso, sem dúvida, porque a gente ainda tem recebido algumas pacientes que não se cuidavam, não faziam atividade física, não tinham uma alimentação adequada, vinham com um quadro de obesidade, uma história familiar, tabagismo, etc. Vários fatores vieram influenciando uma geração anterior e essa incidência de câncer vem se apresentando hoje. O que a gente sabe é que os dados são atualizados anualmente e para 2016, agora, a estatística de câncer de mama aumentou. Então, a gente falava em torno de 55 a 60 mulheres para cada 100 mil habitantes. Hoje já se fala em 65, 70 casos para cada 100 mil habitantes. Então, se a gente pegar a região de Cascavel, que tem em torno de 400 mil habitantes, e Cascavel em si, espera-se para esse ano que a gente descubra em torno de 270, 280 casos de câncer de mama. Não que vão falecer essas mulheres, mas vão ser descobertos e diagnosticados. O Ministério da Saúde já recomenda isso e orienta que a gente faça mamografia de rastreamento acima de 40 anos, porque 50% dessas mulheres que vão fazer o diagnóstico já vão estar em estágio avançado, estágio 3 e 4, na qual a taxa de cura diminui. Então, a mamografia, ela veio para nos auxiliar não para descobrir mais câncer, mas descobrir os cânceres na fase mais precoce. Porque aquela mulher que tem câncer, ela vai ser descoberta hoje, semana que vem, mês que vem, ou daqui a dois meses. O que a gente quer com os exames é descobrir o mais precoce possível para que a gente possa aumentar a taxa de cura. E o câncer de próstata é importante para o homem também, porque nessa época, lembrar da mulher, mas temos que lembrar do homem também, que tem uma incidência muito parecida com o câncer de mama, então de 70 casos para cada 100 mil habitantes. E aí depois temos que pensar também em câncer de colo de útero na mulher, cada vez mais meninas mais jovens com câncer de colo de útero, então tem que fazer o preventivo, tem que se cuidar, tem que procurar ginecologista, tem que fazer o rastreamento. Câncer de colo e reto, não pode deixar de fazer rastreamento acima de 50 anos, colonoscopia para investigar isso, e o câncer de pulmão. Então essas quatro neoplasias, ou seja, mama, próstata, colo de útero, pulmão e colo retal, é que realmente tem tido uma maior incidência atualmente. Tá certo. Vocês estão acompanhando a entrevista com o cirurgião oncológico Leandro Acosta do COPE. Voltamos daqui a pouquinho. Nasce em Cascavel o COPE, Centro de Oncologia do Oeste do Paraná. Um novo conceito no tratamento do câncer. Humanizado, multidisciplinar e individualizado. Com toda a segurança que o paciente necessita no tratamento. Orientado pelos doutores Leandro Rodrigo Acosta, Luiz Sérgio Esprícido e Márcio Jaquete Maciel. COPE. A vida renasce a cada dia. No Oeste do Paraná, o tratamento de doenças do aparelho digestivo tem um nome. Gastroclínica Cascavel. Fundado em 1989, o Centro Médico tem em sua filosofia a atualização dos recursos tecnológicos, a qualificação do corpo clínico e a humanização no atendimento. Aqui, todos são especialistas em promover qualidade de vida. Gastroclínica Cascavel. Tecnologia e humanização mais perto de você. Estamos de volta e você está acompanhando na entrevista da semana o doutor Leandro Acosta, cirurgião oncológico do Centro de Oncologia do Oeste do Paraná. Doutor Leandro, no bloco anterior, o senhor comentou a respeito da prevalência do câncer em alguns órgãos, tanto no homem quanto na mulher. Como outubro a gente fala mais do câncer de mama, foi importante aí a sua alusão com relação aos outros tipos da doença, porque às vezes as pessoas falam assim, viu, vocês falam muito em câncer, mas é justamente por estarmos falando é que as pessoas estão se preocupando e tendo diagnóstico precoce. E isso influencia diretamente no resultado do tratamento, né? O que é de mais novo hoje com relação ao tratamento do câncer de mama, doutor Leandro? Ótimo. Então, na verdade, assim, o diagnóstico precoce é que aumenta a nossa taxa de cura. Então, independente de onde a mulher esteja, Cascavel, São Paulo, Nova Iorque, o diagnóstico precoce vai fazer ela se curar. O diagnóstico avançado e em doença espalhada, ela não vai conseguir se curar. O que mudou, na verdade, é um pouco do rastreamento. Então, surgiu algumas modalidades novas de rastreamento. Então, a gente sabe que para a mama, que antigamente a gente tinha mamografia e ultrassom, hoje a gente consegue também fazer ressonância de mama. Não é indicada para todas as mulheres, existem indicações precisas. Então, a gente acaba indicando e acaba descobrindo lesões extremamente precoces. Quais seriam essas indicações, doutor? Ótimo. Em relação à ressonância, então, existem algumas mulheres que têm dificuldade de fazer exames porque a gente não consegue avaliar com detalhes a mama. Então, uma mulher que tem prótese mamária, ou seja, fez uma mamoplastia redutora, botou prótese, isso gerou uma fibrose, a prótese ocupou um espaço, a mamografia não tem uma acuidade muito importante, ela não consegue esclarecer pequenas alterações, a ressonância vem para ajudar. Mulheres que são novas e que têm algumas alterações na mama e têm a mama muito densa, ou seja, é muito tecido glandular, é uma muito dura, a mamografia não consegue ter uma resolução boa nessas mamas, então a ressonância vem para nos ajudar. Outra coisa, em mulheres que têm, às vezes, linfonodos axilares, ou uma doença na axila, e não descobriu nada na mama, nem pela mamografia, nem por outra soma. Então, a gente lança a mão da ressonância para tentar achar pequenas lesões e descobrir o sítio primário da doença. Em média, são esses casos que a gente faz ressonância. Em relação ao tratamento, a cirurgia evoluiu muito. Do que se falava 20 anos atrás, em mastectomia, que é retirada de toda a mama, ou quadrantectomia, que tirava um quadrante da mama e deformava a mama, então a gente evoluiu cientificamente e foi comprovado que uma cirurgia mais econômica, chamada de oncoplástica, ou seja, retirar o nódo da mama com a margem de segurança e tirar o linfonodo sentinela, que é a primeira íngua debaixo do braço, tem a mesma taxa de cura do que uma cirurgia radical. Não que as mulheres não vão fazer mastectomia. Algumas pacientes, dependendo do tamanho do tumor e da localização do tumor, infelizmente ainda tem que ser subjetiva a mastectomia. Mas hoje, quando a gente tem um diagnóstico precoce, a gente tenta fazer uma cirurgia mais oncoplástica e preservar a estética da mulher. Em relação à radioterapia, que é um tratamento que vem posteriormente à cirurgia, também evoluiu muito. Os aparelhos de radioterapia, que antes eram feitos com duas ou três imagens para você desenhar a mama da mulher, hoje se utiliza tomografias para melhor desenhar essa mama e ter menos efeitos colaterais. Então, hoje a gente poupa mais o coração, poupa mais o pulmão, poupa mais a pele, então faz uma radioterapia em uma área mais restrita. Então, com isso tem menos efeitos colaterais. Em relação à quimioterapia, os quimioterápicos também mudaram. Antigamente, existiam poucos remédios para tratar câncer de mama. Hoje, o nosso arsenal terapêutico melhorou muito e junto com isso, vêm as terapias-alvos. Então, vem a urseptina, que é um remédio que age direto no tumor para os pacientes que têm alterações e receptores que vão utilizar. Existem quimioterapias que são menos agressivas, têm menos náusea no pós-operatório, menos dores musculares, menos diarreia. Então, os remédios vêm evoluindo. Então, num conjunto geral, o câncer de mama hoje, ele se tornou menos desagradável e menos sofrido do que era antigamente para as mulheres. Puxa vida, né? Sem falar em toda a parte estética, né? O senhor comentou aí a respeito da cirurgia de mama. Silicone, implante de silicone, tem alguma coisa a ver com a origem do câncer, na provocação do câncer? Qual que é? Tem muita mulher que tem medo de colocar o silicone, né? Com receio de ter câncer lá na frente. Esse é mito. Então, a gente escuta muitas pacientes que vão nos procurar antes de colocar a prótese. Doutor, pediram para eu vir aqui para ver se eu posso colocar a prótese. Olha, você passar no consultório do oncologista antes de fazer uma cirurgia de prótese mamária, significa que a gente vai dar uma investigada agora. Ótimo, não tem nada, você está liberada para a cirurgia. A prótese, ela não aumenta a chance de câncer. Está comprovado. O que ela pode depois é dificultar um pouco o rastreamento. E aí a gente tem que lançar a mão da ressonância para poder te acompanhar mais no futuro. Mas está comprovado que a cirurgia de prótese mamária não aumenta nem um pouco a chance de câncer de mama. Certo. O doutor Leandro está de rosa, né? Ele já veio com uma camisa rosa porque saindo aqui do estúdio ele vai participar das ações lá do Centro de Oncologia do Oeste do Paraná que é a Tarde Rosa, né? Onde vocês se reúnem com todas as pacientes para uma tarde de informação, tem palestras, tem atividades mais lúdicas, digamos assim, né? É um evento bacana que vocês criaram, né, doutor Leandro? Sim, esse é um evento, na verdade, de confraternização. A gente tem contato com as pacientes no dia a dia, né? Mas é um contato de tratamento, de olhar exames, de orientar. Essa Tarde Rosa surgiu, na verdade, para a gente criar uma tarde de descontração. Ou seja, na hora que a gente pode comer junto, beber junto, poder tirar algumas dúvidas, assim, off, que às vezes o paciente tem receio de perguntar quando ela está à frente ao médico, porque esquece. E poder familiarizar ela com a clínica. Então, a clínica está à disposição das mulheres que precisam ser tratadas. Então, a gente quer que lá seja a segunda casa. E por um bom tempo é a segunda casa delas, né? Então, a gente quer que elas se sintam bem, independente de estar lá tratando ou não. Tá certo. E junto com o doutor Leandro, estarão também o doutor Márcio, o doutor Esprícido, toda a equipe do COPE, tem também a equipe multidisciplinar, que é importantíssima em todo o processo de tratamento do câncer, né? Sem dúvida. Hoje, a gente, não existe mais médico-paciente. Existe uma equipe que trata do paciente. Desde a atendente, desde a menina do apoio, desde o farmacêutico, da enfermeira, então, a nutricionista, a psicóloga, então, uma equipe que tenta abraçar essa paciente e fazer com que ela passe esse período ruim da melhor maneira possível. Doutor Leandro, pra gente finalizar, então, quais são as medidas preventivas que as mulheres devem tomar pra evitar o câncer de mama, ou então, pra pelo menos ter o diagnóstico de uma forma bastante precoce. Isso. Então, em relação à prevenção, a gente fala que existem três tipos de prevenção, primária, secundária e terciária. A primária, ou seja, a gente sabe que mulheres que têm menos filhos, não amamentaram, tiveram a menopausa, gera a menarca, que é a primeira menstruação muito cedo, a menopausa mais tardia, fumam, bebem, não fazem atividade física, tem mais risco de ter tumor. Então, o que a gente tem que fazer? Orientar elas. Não beber, não fumar, atividade física regular, tenha filhos, amamente os filhos. Então, isso é uma coisa que você consegue modificar. Algumas coisas são imodificáveis. Herança genética, idade, porque a gente sabe que o câncer é maior acima de 50 anos, história familiar, isso você não consegue modificar. Mas são os fatores primários que a gente consegue mudar. O estilo de vida. O estilo de vida hoje é fundamental. Em relação à secundária, ou seja, a mulher se preocupar, se conhecer e fazer os seus exames rotineiros. O autoexame da mulher é fundamental. A mulher tem que se conhecer, ela tem que se palpar, tem que se examinar. E ela, muitas das vezes, percebe uma alteração da mama. E quando ela perceber, não guardar para si, procurar o seu médico e falar, ator, percebi uma alteração na minha mama. E o médico vai ver que exame vai ser melhor para ela fazer naquele momento. Ou mamografia, ou ultrassom, ou um exame clínico, ou às vezes até uma punção para esclarecer. E o terciário, ou seja, ela tratar de forma adequada. Então, hoje existem muitos bons oncologistas na cidade, existem boas clínicas de oncologia. Então, ela procura um serviço que tenha habilidade e conhecimento que ofereça o melhor tratamento disponível nesse momento. Perfeito. Olha, quanta informação bacana para você que está em casa, né? Você que é homem que está nos ouvindo, nos vendo, fala aí com a sua esposa, com a irmã, com a mãe, né? Com a filhada, com a sobrinha, com a filha. Essas informações são muito valiosas e nós queremos que vocês se cuidem também. Doutor Leandro, muitíssimo obrigada, excelente semana e boa tarde, Rosa, para vocês. Obrigado. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Tá certo. A gente se vê. Você fica com a programação da TV Medicina e Saúde. A gente se vê.